E trazer todos os estudos E traz o medo e o dolor E vivimos agora algo Algo que nunca mais volviu E traz os que não foram E traz os que já não estão E traz os que 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 não estão Detrás de toda a nostalgia De mentira e traição Detrás de toda a distância Detrás de toda a separação Detrás de todos os gobiernos De as fronteras e da religião Há uma foto de família Há uma foto de todos Tratando de mirar por ojo de la luna Tratando de vivir dentro de uma espada E aí Tratando de mirar por ojo de la luna Tratando de mirar por ojo de la luna Tratando de mirar por ojo de la luna E aí 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 Obrigado.